Salve galera, aqui quem tá falando é Rafael Dias. Eu tô aqui pra anunciar a campanha de pré-venda do meu primeiro DVD e terceiro CD da minha carreira. Bom, eu tô muito feliz, já tem um tempo que eu tô na estrada com o meu trabalho autoral e tô no processo de composição de músicas inéditas, meu novo trabalho. E agora pronto pra gravar, produzir e finalizar essa etapa. Eu preciso muito da ajuda e da colaboração de vocês pra gente realizar esse projeto conjuntamente, através de uma troca. Eu pretendo trazer pra esse trabalho um apanhado de tudo que eu vivi na música até hoje, todas as minhas influências, vivências e as minhas histórias. Me sinto muito preparado pra realizar esse projeto e conto com a ajuda de você, que também acredita no meu trabalho e tem me acompanhado até aqui. Eu te convido a fazer parte dessa história. Você pode colaborar de várias formas, temos várias recompensas, ou seja, você pode comprar antecipadamente cada item descrito, escolhendo assim a recompensa que mais te agrada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha página da Kikante, pra que você possa conhecer melhor o projeto e saber de que forma pode contribuir. É isso, um grande abraço, conto com vocês e a gente se vê em breve.